Fez essa ferida Volta pra mim Refazer que fez a minha vida Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que vai ser de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar que fez essa ferida Volta pra mim Refazer que fez a minha vida Vem me ajudar Vem me ajudar Quando acordo da minha janela Eu vejo o sol Pelos raios eu vou viajando Buscando você De repente eu me perco No espaço Troco a roupa e saio pra rua Para esquecer Para esquecer No meu carro a mais de 100 por hora Corro como um louco Corro como um louco Corro como um louco Na cidade Para em cada bar E me ponho a beber E me ponho a beber Madrugada eu volto pra casa Quase alucinar Quase alucinar Quase alucinar Vou pro quarto Mas em minha frente Só vejo você Só vejo você Abra seus braços Que eu vou Junto ao seu corpo Me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Nessa vida Só serei feliz Junto com você Abra seus braços Que eu vou Junto ao seu corpo Me prender Me dê uma chance Eu te peço por favor Nessa vida Só serei feliz Junto com você Quando é noite Fico imaginando O brilho das estrelas Me recordo o brilho Dos seus olhos Na primeira vez Me recordo Toda madrugada Você me disse Tá na hora De voltar pra casa O sol já vai nascer Eu abri a porta Do meu peito Pra você entrar Dei a chave Do meu coração Você bagunçou Todo instante Toda hora Chamo por você Vem 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 depressa Me trazer carinho Todo o seu amor Abra seus braços Que eu vou Junto ao seu corpo Me prender Me dê uma chance Me dê uma chance Eu te peço por favor Nessa vida Nessa vida Nessa vida Só serei feliz Junto com você Junto com você Com você Eu te peço por favor Eu te peço por favor Eu te peço por favor Já tentei te esquecer De uma vez Mas não tem jeito Você pisa Me xinga Me xinga Me humilha E eu aceito Vou no quarto Arrumo a mala E vou embora Na saída Na saída Me deixa Me abraça Diz que me adora Desse jeito Não sei o que faço Vou ficar louco Me aceita Me usa Rejeita Ai que sufoco Não te quero Mas meu coração Balança e suspira Mando embora Mas sei que aqui dentro É tudo mentira Que faço com meu coração Não tem jeito Não tem saída Pra que que eu vou mentir Pra ele Se és dona Da minha vida Que faço com meu coração Se é isso mesmo Que ele quer Não dá pra mentir Não dá pra fugir Eu morro por você mulher Desse jeito não sei o que faço Vou ficar louco Vou ficar louco Me aceita Me usa Rejeita Ai que sufoco Não te quero Mas meu coração Balança e suspira Mando embora Mas sei que aqui dentro É tudo mentira Que faço com meu coração Que faço com meu coração Não tem jeito Não tem saída Pra que que eu vou mentir pra ele Se és dona da minha vida Que faço com meu coração Se é isso mesmo Se é isso mesmo Que ele quer Não dá pra mentir Não dá pra fugir Eu morro por você mulher Não dá pra mentir Não dá pra fugir Eu morro por você mulher Eu trouxe lá do Goiás Um grupo de dança folclórica aqui Que vocês acham que não conhece esse tipo de dança E é bem caipira mesmo Aquela que começou tudo ali Com a música sertaneja A música caipira Né? Quer ver? Cadê o marreco e os marrequitos? Donde estamos, Thiago? Vem na cana de palco Vamos lá Mexer com mulher casada Mexer com mulher casada É ser muito atrevido Dá uma olhada nela Quatro, cinco do marido Será que ele não tem medo Da bala do trinta no pé do ouvido? Ei! Quem anda de festa em festa Não pode ser gente à toa De galeria a testa Que tanto fome eleitoa E uma boa palestra Sempre tomo amiga boa Que em casa só não presta É a bronca da patroa Em casa com moça gorda A sua vida está certa Quando é no tempo do frio Não precisa comprar coberta Se tem uma mulher magra Se tem uma mulher magra Não precisa perguntar Se é casada é ciumenta Ou sorteira quer casar Se tem uma mulher Não precisa ser gente 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 É a prioridade Amém. A primeira tem uma pica bem no meio da costela, a segunda também tem bem pra cima da canela, a terceira eu não conto onde fica a pintadela. Amém. Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela, respondi tenho ódio, e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo, separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha, e sempre queremos mais, se me manda ir embora, eu saio lá fora, ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é onde, é desejo, é sonho, é ternura, um casal que se ama, até mesmo na cama, provocam loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio, mas se falto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela, respondi tenho ódio, e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo, separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha, e sempre queremos mais, se me manda ir embora, eu saio lá fora, ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é onde, é desejo, é sonho, é ternura, um casal que se ama, até mesmo na cama, provocam loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio, mas se falto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relatar. O vestido velho da mulher amada, tem muito valor, aquele restinho do perfume dela, que ficou no frasco, Sobre a penteadeira, mostrando que o quarto, já foi um cenário, de um grande amor. E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste, com um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. E quando a gente ama, e não vive junto da mulher amada, uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes, ao chegar a hora de ir para a cama, a gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela vem a se deitar. E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste, com um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau-prata em gloido que bate e desmonta Eu vejo a luz do seu olhar Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia onde eu for Você Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba-se Saibas que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Um homem e uma mulher Juntos pro que teria E eu A meia luz A dois A sós Então A gente A gente vai se amar E conseguir E conseguir Realizar Um mundo De amor Sem fim Porque só depende Porque só depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Por mim mesmo Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Vou te amar Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Fecho a janela Tá frio Nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovezar Vai cair Vai cair Temporal de amor Música 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 Música